Eternizada numa canção do ídolo Roberto Carlos, a frase detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer, ainda emociona e une gerações. Eu me atrevo a notar particularidades que jamais serão esquecidas e que brotaram nesta intragável pandemia. Minha lista é incompleta e cada um tem a sua, claro. Mas surgiu com força dobrada no cotidiano o home office, o cabelo curto para as mulheres, o estilo informal às vezes desgrenhado para os homens, unhas maltratadas ninguém repara, o pijama ganhou um novo status e barriga de tanquinho é um sonho pós-coronavírus. Hoje, todo mundo sabe o que é um decreto e são poucos os que não desejam leis mais severas para os dois divanas do som alto. Isso para não falar na repentina importância do cotovelo e da falência de beijinhos e abraços. Ouro no olho, até a internet, que muitos apontavam como parafernália, com magia para preencher todas as lacunas, vai sair chamuscada, bagunçou geral, entra no rol da canseira. No arremate, contrariando o insubstituível Nelson Rodrigues, se firma uma unanimidade que não é burra, todos sonham com uma vacina. No arremate.